Tudo bem com você? Estamos aqui em Balmeari, Camburuá Show? Vamos dar um giro aí Aproveitar essa tarde de sábado Estamos aqui perto do shopping Shopping, né? Balmeari Shopping Balmeari Shopping Vamos continuar aqui na rua Acre Nós estamos na rua Acre Aqui nós vamos atravessar a rua Santa Catarina Santa Catarina A rodoviária fica aqui no lado esquerdo A frente do shopping Vamos atravessar a rua São Paulo Ali Aqui nós estamos no bairro do Bairro dos Estados Por isso que tem o nome da CCC Vai mulher Aqui nós vamos atravessando a rua Pernambuco Não lembro o que que é Bairro dos Estados Doze Estados Doze Estados Aqui é a rua Tocantins aqui no lado direito Aqui tem um supermercado grandão aqui no lado direito Balmeari e Camburu, pessoal Balmeari e Camburu São Paulo Santa Catarina Gasolina comum R$ 6,89 Agora aqui nós vamos entrar na Avenida do Estado Tem que pegar a esquerda Só a esquerda aqui Agora tem que esperar Tem que ficar olhando pro lado direito Pra ver se tem um espaço pra nós Porque aqui não tem sinaleira Vamos ver o que vai dar ali Aqui mesmo, ó O motoqueiro tá atravessando ali Tá dando espaço pra nós Ó Show Ali na frente é a Praça das Bandeiras Avenida do Estado aqui, pessoal Nós estamos subindo agora Subindo ou descendo Estamos descendo Se eu seguir essa avenida aqui Vamos lá pra Itajaí, tá gente? Vamos lá pra Itajaí Mas daí tu escolhe onde tu quer ir, ó Ó A bandeira aí dos nossos queridos países Vamos puxar pra direita Ó o jardim bonitinho aí, ó Sábado, domingo, aí ele não para nunca essa cidade Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. A cidade não para. O Camuru é assim, tá vendo esse fluxo? Está todo mundo aí. Está aberto para nós. Estamos atravessando aqui a Vim Bahia. Vamos seguir em frente. Esse cara vai entrando na rua 600. Aqui no lado direito tem um estacionamento. Está dizendo que ali uma hora, nota R$10. Após uma hora, R$8. Diária R$65. R$24, né? E meia diária R$40. Esse é o estacionamento pago. Olha o que esse cara está fazendo ali. Parado na pista. Então está bom. Agora nós vamos sair da Avenida Central. Ali no lado direito, na rua 900. Na rua 900. Você vai lá para o Camelota. Beleza. Beleza. Ali na frente é a Avenida Brasil. É a famosa zona. A Avenida Atlântica. A Brasil é a famosa zona aqui. De Balmeário. Então vamos atravessar ela. Vamos ver o que vai dar? Vamos. O lado esquerdo ali, ó. Hotel Ilha da Madeira. Tem vários hotéis aqui, tá? Ali na central também tem uns três. Uns três hotéis ali. Aqui tem que seguir a direita, tá? A Avenida Brasil, ela só desce. Pronto, então vamos na Avenida Brasil agora. Agora é só seguir ela. É um retão aqui, bonitona aí, ó. A Avenida Brasil, ela só desce. Hotel Pires aqui. Consegui pegar. Hotel Açores, aqui no lado esquerdo. Essa Avenida Brasil, ela é muito bem conceituada, tá? O comércio aqui se expõe meio bonito. Serve bem a turma aí. Tem uma variedade de lojas aí, muito bonita. É uma avenida bem elegante, tá, gente? Ela se expõe bem bonita aí. Pra você ver essa gente maravilhosa que você faz umas comprinhas aí. Tem uma sinaleira ali, ó. Por isso que você tá trancando o trânsito ali. A placa diz ali, né? Para sul, é o teleférico. À esquerda você vai pra Avenida Atlântica. Avenida Atlântica é o quê? É praia. Né? É praia. Aqui, ó. Estamos atravessando a rua 1500. Bonita essa avenida aí também. Enfim, né? A cidade toda é bonita. A gente dá uma referência assim só pra dizer que... Que é a melhor, mas todas elas se expõem bem bonita. Aqui tem um estacionamento também, né? Pronto, tem uma tabela impressa. Ali tem um hotel também, né, Natal? Sonsoni ABC. É isso. É hostia. Hostia, o saxônico. É hostia. O telefone, ó. Congela e abre a imagem lá que tu viu o telefone ali lá de esquerda, tá vendo? Vem direitinho. Congela e abre ela, com os dois dedinhos. Se tu quiser um hotel aí, anota na tua agenda aí. Senão tu se perca. Quando a gente mostra um telefone assim, o certo é tu anotar numa agenda tua aí. Aí, quando tu precisar, tu... Aqui, aqui, seguindo essa avenida aqui, a Avenida Brasil, você vai lá pro... Busbondim, parte sul, né? Nós estamos indo pra parte sul do município de Balmeário e Camboriú. Você vai dar uma minha sala deướ почему? Como vai chegar lá? É isso aí? Como vai chegar? Aqui é o Sol de E, o Sol de E não está, Sol de E, doces. E o Palmeiras, gente, eu fiz um videozinho, depois dá uma olhada lá, eu fiz um videozinho onde vai ser feito um parque de dinossauros, lá perto do shopping, lá perto daquela região lá, no shopping, Palmeiras Shopping e com a região lá do shopping, na região lá. Novidades sempre tem, tá gente, a gente está pensando que está tudo parado, mas não tem, os arquitetos, o engenheiro, as construtoras, estão tudo estudando as coisas bonitas para deixar cada vez mais elegante essa cidade. Cidade turística, né, ela tem que se expor ao seu capricho. O pessoal voltou a usar máscara aí por aí, gente, não é, é facultativo. Um pouco o que segura esse trânsito aqui é só em sinaleira ali, tá pessoal? Vai fechar lá, ó. O Palmeiras do Comuru tem uma média de 150 mil habitantes aqui, como se disse. é uma, é uma, é uma cidade pequena com cara de grandona, né, bonitona. Entendê-se, né? Por causa desse volume de prédio que está sendo construído aí em Palmeiras, dá esse aspecto, uma cidade superpopulosa, mas não é, gente. Ela, ela se concentra muito na temporada, né, temporada, bom, não só aqui, né, como todo o litoral nosso, ele fica bonitão aí, com muita gente linda que vem pra cá, em toda essa região nossa aqui. aqui agora eu vou entrar direita, gente, pessoal, aqui, ó, ali a plaquinha diz, ó, terceira avenida, você pode voltar pra avenida do estado. Aqui pra frente, então, você sabe, né? Vai lá pros bondinhos. Vou entrar aqui na rua, três mil. Ó. Três mil. Fica olhando aí, ó. Ó, como é que ela, olha a diferença, tá vendo, gente? Avenida Brasil com essa aqui, ó, que diferença, César? Diferença de comércio, ó. Tu viu como tá? Comércio bonito tinha ali, ó. Aqui fica assim, ó. Vamos lá daí, gente, ó. Cinquentinha por hora, tá? Estacionamento tem aí no lado esquerdo, tá, gente? Você pode ver aí como fica com o gestor nada, aí. Aquele pisca-pisca lá é um estacionamento que tem ali, ó. Pago, é lógico. Carro pequeno. Trinta e cinco. Diária. É? Deve ser. Ó, se você pegar ali na frente, À esquerda, à direita, À direita, você vai lá pra Avenida do Estado, tá, né? Porque nós passamos lá antes. Mas eu vou manter aqui a esquerda. Que nós vamos sair de... Aqui nós estamos entrando na terceira avenida, pessoal. Olha, vou manter à esquerda. Esse pedacinho da terceira avenida, ela tem esse fluxo assim, ó. De vai e vem. Uma dupla, né? Mas ela em si, lá pra cima, é uma mão só. Aqui eu vou manter à direita, ó. Se eu quiser ir à frente, eu vou lá pra Barra Sul. Pronto, ó. Vou seguir aqui, ó. Olha que bonito aqui, ó. Aqui nós vamos lá pra BR. Pra BR-101, pra Itapema. Pode ir pra parte norte, parte sul. Lá na frente. Lá na frente tem aquele viaduto lá, Que é a BR-101, ó. Deixar a fita rolar aí, pra vocês verem o fluxo do trânsito aí, ó. É comércio pra tudo que é lado, gente. Loja, tudo. Tá tudo assim, gente. É tudo que é lugar, você vai. Tem essa estrutura boa, assim, ó. 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 A placa lá diz, ó. Bairro Vila Real, lá pra frente. Centro de Vento, nós vamos lá pra frente. Que é BR-101, no sentido Itapema. BR-Sul, né. E hospital Rita Cardoso, lá pra frente. Rute. Rute Cardoso. Rute Cardoso. E lá na frente, na outra placa lá, diz Marginal Leste. Avenida do Estado. Informações Turísticas. E BR-101, Norte. Então, tá vendo? Você pode ir, como, pro Norte e pro Sul, aqui, ó. Norte é lá pra Curitiba, em Ville. E Sul, lá pra Florianópolis. Sinalina de Morana, né? Vamos lá. Eu vou manter aqui a minha esquerda, então, né? Porque o meu objetivo é a parte Sul. Se eu for pra Norte, eu vou manter a Direitona, lá. Ó, tá vendo? Ó, ó. Eu vou ficar aqui, ó. Tá fechada a Sinaleira, pros dois lados, ó. Ali a gente diz que é Marginal Leste, da BR-101. E a BR-101, lá, bonitona, lá em cima, ó. O fluxo daquela BR, ali, gente, é 100 por hora. Quando tá no 100 por hora, tá no capricho, tá no lucro, né? Quer dizer, não tá acontecendo nada. O fluxo tá bonito. Esse é o natural da BR, né, gente? Movimentar assim, ó. Ó, abriu. Se eu seguir em frente aqui, aí eu vou ali no bairro, a Vila Real. Vou lá pra Quinta Avenida. Vou pro município de Camboriú. Né? Camboriú faz limite com o balmeário. Camboriú. Ó, eu vou manter na esquerda aqui, ó. Ali a placa lá diz. Quinta Avenida, lá pra frente. Agora estamos aqui, ó. Agora nós estamos na Marginal Oeste. Mas como eu vou seguir lá pra... Ó. Olha ali, ó. A plaquinha diz ali, ó. BR-101, sentindo Sul. Florianópolis e Porto Alegre. Então eu mantenho a esquerda. Se eu seguir em frente aqui, essa Marginal Oeste, eu vou lá, entrar lá na Barra Sul. Vou lá pra Barra Sul também, tá, gente? Mas aqui nós vamos sair daqui, ó. Ó. Pronto. Show? São saídas, né? São uma das saídas do município. Ok. Olhei pra trás. Não vem ninguém. Quer dizer, vou dar... Vou deixar ele passar ali. Ok. Ali à direita, tá vendo ali, ó? À direita. Ó, tá aquela bicicleta lá, ó. Ali logo, logo eles vão liberar essa... Essa ponta, hein. Aí eu vou fazer um vídeo pra vocês ali depois. Tá, ó. Essa ponta aí tá pra ser entregue agora nesse mês de junho aí, ó. Vamos um pouquinho mais pra frente? Então se você quiser ir pras Interpraias, você tem que seguir a BR-101 aqui, tá, né? No sentido sul. E entra ali, ó. À direita, ó. Praia onde? Pras Interpraias, né? Praia das Laranjeiras. Fazer um passeio pras Interpraias, você entra por aqui, ó. Vai pro bairro Barra. Tá vendo aquele viaduto lá, ó? Você passa lá por cima, ó. Vai pras Interpraias. E aqui, você entra também com o centro de eventos, ó. Ao lado direito, ali, ó. Esse centro de eventos agora aí tá bonito, gente. Tá bombando. Ele tem muitos eventos que vão ser feitos aí. Eu fiz um vídeo desse lugar bonito aí, ó. Agora isso aí tá funcionando, tá, né? Tá bonitão aí. Tem evento aí pra muito tempo aí, gente. Tá toda hora se movimentando, assim. Ó, tem uma feira ali de roupas ali, tá vendo? O maior centro de eventos de motos e negócio. Olha só que coisa marina ali, tá vendo? Femin, fashion. Vai trazer gente bonita aí pra fazer esse feirão aí. Já tá acontecendo, né? Tá acontecendo essa feira agora. Eu tenho evento agendado até pra 2028. Olha só. Então é festa pra caramba aí, ó. Tem o Roberto Carlos, já tem o show ali. Nossa. Vai ser bonito, cara. Beleza, então? É isso aí que eu queria te mostrar. Aqui pra frente nós vamos lá pra aquela linda maravilhosa da Itapema. Depois daquelas montanhas. Isso aqui é o que tu tá vendo, ó. Balmeário Camburu. Valeu. Um abraço. E como disse. Deus nunca mandou. Aqui tem um radar, tá, gente? Um radar. Beleza, então. Um abraço. Obrigado pela gentileza. Como eu sempre digo. Fuuu.